oi 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 já estou jogando para mim e jogar em cera seu mês e ano de nós e deixa eu ver aqui o dia o dia do dia o dia o dia o dia vai continuar continuar tá bom vou começar até que minha colobisita da sorte minha colobisita da sorte olha só eu não sabia que tinha essa info antes os sorfs vão destruir a somos doidos a nossaないa com um de surdo de bicho tailant四 vai garantir é minha casa questão para nós não Então? Poxa! Já não vai pegar no celular e você vai precisar deles para dar corte Já não deixei os lichigane no sul Morre! 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 Vocês vão morrer hoje! Vocês vão morrer hoje! Toma! Morre! 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 Não viram que vocês conseguem passar dessa agora? É só uma metralhadora Ninguém consegue ganhar da minha metralhadora! Olha! Receba! Receba! Morreu! E aí? E aí? Girassol Fornece sóis adicionais! Aí! Eu recebi uma nova planta Pranta! Tum 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 O girassol tá bom, tá bom, tá bom Caramba! Eu já entendi Eu já entendi Minha metralhadora Minha metralhadora Minha metralhadora Tá sendo quase completa Minha metralhadora Só com uma linha E... Só com uma... Uma grande... Eita! Perda! Minha metralhadora O negócio tá ficando doido Viu? O negócio tá ficando doido Viu? Nossa! Primeiro vídeo que eu faço é de plantas versus zombies Mas eu já tô me lascando Batatão Eu não consigo o batatão Batatão Não consigo o batatão Não consigo o batatão Não posso nem encostar mais de você Tá bom, gente Não vou plantar Você não me pega, golpecita Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Eu tô aqui na vida e eu Eu tô tentando Eu tô no meu quarto Olha, meu criado Tá vendo? Tá vendo? Aceba Os zombies tão... Pelo jeito, os zombies já tão tediados, viu? Eu só quero Um zombie pra criança Mais um pedaço pra tudo Você morre hoje Você vai morrer hoje Você vai morrer hoje Vamos lá Nossa, nossa, nossa Olha, olha Meu irmão na prante Me se vai Acabar com esses verruelos Olha, as oelhas do canal dele Não vai Então, gente Eles estão Escalou Não sei porque eu acordo Cadê? Só lembro que era Mais ou menos branco Mãe Mãe Você vai morrer hoje Com o bem ou com o mal Você vai morrer Você morre hoje Com o bem ou com o mal Você vai morrer Morra Aleluia Nossa, nossa, nossa Serba Confira em mim Batamina 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 Vitamina Vou ter uma vitamina com essa batamina Batamina Nossa Já estão Três Pipadas Eu não entendi Pra que que servem Essas bataminas Se vocês Saberem Vixe Sei Todas As Pra que que servem Todos os Personagens Daqui Quase que eu não sei Que nada, viu Peraí que eu não sei mesmo Agora eu acho Que sei Acho que eu vou precisar De mais uma batatamina Viu Eu acho que eu vou precisar De mais uma batatamina Não come Minha batatamina Não como Minha batatamina Você não Deveria ter feito isso Minha batatinha Minha batatamina Morre 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 Toma 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 Mentira Dessa vez Um dos outros Fica pisado Com esse bichão Aí Bichão Não me deixe Paz Deixar mais Aqui Minha arma Secreta Já está Paredinha Viu Se eu fosse Você Eu não Me deveria Viu Não sei Dar Muito Perto Morreu Morreu Deixe Deixe a F Nos comentários Para o grande guerreiro pearl Joe Ai 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 Por 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 Pelo Aleluia, véi! Mãe do céu! Confia em mim, eu sou hacker! Mais dinheiro é essa, né? Vou colocar uma minha aqui na sua cabeça Pra jogar na sua cabeça, meu filho da mãe Vou colocar na sua cabeça Aliás, vou colocar uma esqueteira aqui Pra destruir essas lápides Que eu não sei pra que tem que descer essas lápides Ai, meu filho da mãe Eu não sei de caramba Vou ter que fazer isso Vou ter que fazer isso Vai lá Poxa minha nossa churva Toma bem na cabeça Vai morrer Vai morrer Vai morrer esse bicho Falta, oh, sobe, sobe Tchau, come bem na sua cabeça Agora vou ter que espalhar isso daqui Vou ter que fazer na horda, viu? De planta Mas aqui, se eu não fizer isso rápido O negócio vai ficar fundo de zumbi Na verdade, já tá pegando soa de zumbi E por causa que eu fiz um gordo O molho picante O molho picante Oi, como vai? Pode me desistar o molho picante Faz um tempão que estou guardando esse taco Ah, isso foi incrível Ah, isso foi incrível Quero correr aquele taco de novo Preciso da minha máquina do tempo O nome dela é Penny O nome dela é Penny E eu sou o Dave Doidão Mas você pode me chamar Dave Doidão Finalmente Outro usuário para executar meus processos Deixe-me explicar O Dave Doidão Deve querer voltar no tempo Para comer o taco de novo Ela não é tão inteligente Agora vamos abrir o meu taco O taco é meu Sai fora, o taco é meu Puta merda Puta merda Puta merda Ele vai ter que O taco no meu tempo Este é o Tingo de Esperem para que eu não Fica so... Mais ou menos Um dia Eu só não mexer Tenho certeza Tenho certeza Que meu taco Esta aqui Em algum lugar Mais Enquanto isso Essas plantas Foram feitas Para serem alimentadas Aquela planta Parece família Se eu tivesse alguma coisa Para ela comer O Duval é cheio De vitaminas e minerais Uma parte essencial Deve um café Tamanho Leva Ta... Per... 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 No... Nossa... Nossa... Mo... No... No... Será que o adoro Não funciona Nos outros tipos De planta? Per... 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 Quer saber Quer saber Quer saber Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Toma Eu vou... Ta... Bom O negócio explodiu Esse cara aqui Toma O negócio explodiu Oi meu Deus Quer saber? Tem que tentar Tem que tentar Uma liçãozinha Viu? Tem que tentar Uma liçãozinha Quero dois Eu to mostrando O negócio Caralho Pimpão Me tome Na planta Caramba Vai comer Minha planta Então a planta Vai te matar Toma Filha da mãe Ninguém pode comer Minhas plantas Cara Pion Nossa... 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 Meio que nem Que bom Minha mãe Morre Deixar mais aqui Ó Pra criar uma levantação Vocês estão preparados? Ou se pararam melhor? Agora que eu Já to bem preparado Pra ouvir Vocês morrem Viu? Aliás... Tome! Ai meu Deus É aleatório o negócio Feijão Aqui Flo O lacre estiver corrompido. Tá bom. Zoaram Dave os servidores. Mocários Align não respondem. Ouviu isso? Estamos ricos. Vamos usar poderes grátis. Limitados. Vamos. O objeto da frango. Continuar. É só viagem para o Egito antigo. Toma! Eu vou botar mais aqui. Porque eu acho que eu tenho que jogar dois de uma vez. E aqui... Olha que top mano! Nossa! Só os alfaces fazem muito a pena. Diferente dos outros, eles jogam para vários bancos. Olha que top! Pode jogar para vários bancos que ele não dá. Então melhor eu fazer uma arma deles. Do que fica fazendo ordem de outras plantas. Olha só, olha. Olha o alface, olha. Olha o alface. Vou colocar mil alface. Vou colocar mil alface aqui. Que eu acho que já tem mil alface aqui. Eu acho que ele é tipo de sempre assim, gente. Olha, olha o alface. Olha o alface. Aos. Aos, 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 aos. O que vocês não esperavam? O que vocês não esperavam? O que vocês esperavam? Que dor da tosse! Quer saber? Eu já fiquei com a minha noite com vocês. Eu vou ter que espalhar isso mesmo. E eu acho que vocês escolheram isso, né? Nossa, o alface me salvou dessa vez! Aleluia que me salvou! Um pergaminho de terras antigos com explicações comuns. Nossa! Nossa, 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 nossa! A próxima... A próxima fase! Não quero caber não, mano! Posso ter suas moedas para comprar! Eu vou comprar muito tempo! Vou comprar tanto tempo! Vou comprar tanto tempo! E com o que... Eu mais preciso! Vou usar o que que eu mais preciso daqui! Ó! Que essa... Que linda que eu vou! Só que as minhas... Olha o que que faz, mano! Ui! Faz umas mitralhas duras de mim, mano! E olha só! Olha só! Uia! Uia! Que não tem nenhum espaço para mim! Uia! Nha! 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 Eu vou colocar isso em toda parte! Nha! Ó! Nossa! Vai se ficar! Eita pega, agora que o negócio vai ficar bom Agora vocês vão morrer Vocês vão morrer tudinho Com a minha metralhadora Olha, olha, olha Receba Meu, 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 meu Toma Toma, meu filho da mãe Eu vou colocar mais aqui Eu vou colocar aqui Morreu Morreu Ai meu, meu filho da mãe Ai meu, meu filho da mãe Agora Quanto mais? Oh não, 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 não olha só, olha aqui, ceba ceba o nome do céu O negócio tá ficando arriscado, viu? Morre, 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 morre. Mata ele, mata ele, mata ele. Minha mão. Esses bebês estão sempre sendo diferentes. Vamos lá. Eu estou ali na próxima. Flor, menina, menina, mo, flor. É uma flor, isso aqui é comeranha? As flor, tem um... Tem, tem? Só tem... Berda, menina, perda. Berda, morre, merda. Sim. Sim. Não, 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 não. oi 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 o o rígido pelo meu pantarangue o rígido pelo meu pé do teu morro o rígido pelo meu pantarangue eu vou morrer vai colocar mais pelo meu pantarangue eu só tô chorando não preciso de batatão não não preciso de batatão não preciso de batatão nossa olha só olha só pode abrir não 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 hum 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 minha Agora vamos para a primeira jornada de 2.1 E qual é o papel? Qual é o papel? De... É o papel... É o papel de pinho Olha! O Espada de Pino subiu para o nível de ponsas, Olha só, olha só, olha só Sua viagem para o oitinho Para o ojito antigo Vamos estar bem Para plantar Vamos voltar Uma planta Que é melhor de todas Porque ninguém vence dela Ninguém vence da minha planta Vem para o fight então Venha com o que sabe lutar Venha com o que sabe lutar Então receba Não, 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 não Não, não, não Não vai conseguir Não É para despejar Aventa essa não Morra, 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 bichão Não, não Vamos parar de soltar um pedinho Viu Agora Agora Eu estou Eu estou Tô Mordendo tudo Meu Deus Para isso Pã Agora sim A plantarangue A plantarangue A plantarangue Olha, toma Toma Descubra Qual que é o poder dela É que ela não faz nada Que toque Não sabe fazer nada Aleluia Morreu Perceba Ninguém é de nós Nós somos a melhor equipe do Egito Por causa Por causa que eu nunca fiz o Egito Toma Mais um minuto É Tem Nossa Nossa Sim Ali Dos atacos juntos Tanto Desco dados brat mas só vi agora sim moaha que bom que tem me ataca É melhor Nossa! 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 Basta muito pra mim fazer isso Ficou muito pra eu fazer isso aqui, ó Ficou muito, muito, muito mesmo Olha só, eu descobri como fazer uma forma de super slide Eu tenho uma forma de super saiyadinho Eu tenho uma forma de super saiyadinho Eu tenho uma forma de super saiyadinho Nossa! Ficou muito pra ele e receba Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha esse meu olho mesmo Vou colocar isso pra todo lado Na minha loja Vou colocar isso pra todo lado Nas... Tenho que ir logo na loja, mano Ah, a loja ali Será que eu não tenho que ir pra... Olha, olha, olha Vem cá, meu deus Toque para a beira Nossa! 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 Pimentão E um que consegue... Se atacar quando tá apertando o outro de... Um cara... Um zumbi... Agora... O pão vai quebrar! Tá bom, tá bom Tô nem aí, vai, bora Tá puxa Tá puxa, menino Olha que o pau vai se brilhar Vocês vão ver qual é que é o meu melhor temer do mundo Respeite-me, esse é o melhor temer do mundo Esse é o meu melhor temer da minha vida Você bateu um zumbi sem graça Já sei, já sei, já sei Espera, olhe, olhe meu plano Toma Meu plano é um zumbi O meu papel é de qualquer outro zumbi Até ele Assim Não piora em ninguém Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Coloca aqui Coloca aqui A pausa Explode Vai, vai, colhelo, vou com eles Colhelo, vou com eles Como que eles vão ser apaixonados Agora vocês vão morrer hoje Vocês vão morrer hoje Ora sim, meu filho Colgela todo mundo Colgela todo mundo Pra gente terminar 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 Colg Colgela todo mundo Ah é! Eu vou colocar um pouquinho no assunto. Não importa! Pois que eu... Eu vou colocar um pouquinho... Eu quero, quero... Eu quero, eu quero! Eu quero, é porque eu quero! Eu quero, porque eu quero! Ok, agora está na hora de arma secreta. Você não esperava por isso? Tô cabeça de refolho! Ataca! Cabeça de refolho! Ataquei! Outro cabezão de refolho! Ataquei! Morreu! Aê! Morreu! Mói, teu filha da mãe! Não, não! Não, não! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Hum! Mãe! Mas essa! Mas essa! Planta do merangue! Foi a salvadora! É uma salvadora da minha vida, mano! Quase que ele chega! Quase que ele chega na casa! Mãe! Como que ela? Eu comece aqui! Eu comecei um pouco! Mãe! 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 só viagem para o tiração tá bom, pode que eu melhorei um pouquinho vou colocar as que mais ajudaram aqui no peito todo vamos nessa já consigo plantar essa e plantar essa não me conheço não me conheço não me conheço não me conheço pronto Tá bom, deixa eu parar. Tá bom, deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Não, não vem aqui não, meu irmão. Não tem que vir aqui não, meu amigo. Não tem que vir aqui não, meu amigo. Bugado. Isso eu tenho, né? Um pouco doido das cabeças, da cabeça, sabe? Um pouco doido das cabeças. Isso, sabe? Olha. O dode está na hora do ataque. No super ataque ataque Super ataque taque Super ataque taque super ataque taque taque super ataque taque super ataque taque Tepestores de areia Se não é um susto a ninguém Tepestores de areia Não susto a ninguém Por aquilo é meu Por aquilo é meu Por aquilo é meu Foi isso Agora eu tenho muito tempo Para pensar o que eu vou fazer Está melhor eu escolhido por você Vem cá meu Deus do céu Esse negócio vai explodir Toma 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 Vocês já morreram ainda Vocês não vão morrer Então vou Então vocês vão morrer Por bem ou por mais Toma Eu vou escolher esses três Talvez já para com eles Agora Esse não tem que acabar Viu Toma Eu tenho que gostar Toda a minha vinheta Sabe Toda a minha vinheta Toda a minha vinheta Mas é uma Eu posso estar Esquirrada Eu faço isso Ai eu sei por isso Eu não tenho Agora eu tenho que descer Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu sou muito Eu sou muito Hum 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 Ah, bora Sim Vamos ver Vamos ver Não, não, do céu, vai vir Tá bom Continuar Ai que rádio, caramba Ah tá, arregta o x Ai Você desbloqueou O calendário O calendário Onde é Opa 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 Eu consegui Eu consegui Eu consegui o pimentão Eu consegui o pimentão Eu consegui o pimentão e aí o pimentão o pimentão o negócio já vou ganhar isso cima o o o o o tá chega o 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